Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo e essa cena grotesca que vocês estão vendo aí é o abdômen do Felipe Franco, cara, isso mesmo, ele postou nos stories hoje isso aí, é uma foto aí sobre como foi feita a cirurgia dele, né, foram três pontinhos de entrada aqui no abdômen, bem tranquilo, bem simples, ficam bem pouquinha a marca, ele fala inclusive sobre isso aí, respondeu alguns stories hoje aí, bem curiosos. Bebê, você tá ligado, foi como eu havia explicado, né, a cirurgia foi sucesso, foram três pontinhos só, é, eu acredito que agora não dá pra ver, mas, mano, foi um dos meus pedidos, então acredito que não vai impactar em nada, tá bem tranquilo aí. Falou que vai, que o confronto lá com o Kaique vai ficar pra 2022, que inclusive ele volta com toda a certeza, 100% de certeza que ele vai competir em 2022, também falou sobre o visto, que tá lá já agilizando, que tava meio emperrado o negócio lá, mas que agora vai acelerar, parece que ele vai conseguir, boas notícias pro Felipe Franco, pra quem é fã dele, falou também sobre a recuperação que ele vai fazer, serão cinco dias em casa aí, sem fazer absolutamente nada, e depois mais vinte dias sem treinar, numa boa, tranquilão, então ele vai ficar de molho em casa alguns dias aí, precisando ser cuidado, olha só essa história aqui, tá namorando, ele faz um não ali, bem grande, hein, cara, vai responder uns três ou quatro stories ali que não tá namorando, então aí, menininhas, menininhos que são fãs do Felipe Franco, quer cuidar do Felipe Franco, manda um inbox pra ele, se oferece, manda uma fotinha ali pra te apresentar, um nude, talvez, ele vai gostar de ver aí, quem sabe você não convença o Felipe Franco de aceitar ali como cuidadora, o cuidador dele, ia ser legal pra quem é fã, hein, então a gente continua comprando o Felipe Franco, o que eu desejo aí, Filipão, uma rápida recuperação pra você, cara. Vamos falar aqui um pouquinho também do Fabrício Moreira, mais um colega de growth meu aqui, a gente viu o Fabrício ontem posando, olha só, postou um postzinho, um videozinho dele fazendo posterior, cara, olha só, parece dois cabos de aço, o femoral dele, eu achei muito bizarro, muito impressionante esse take aqui desse videozinho, da espessura e da profundidade do corte de separação entre o ventre muscular e outro, aqui, muito bizarro, muito, e muita gente andou questionando pelo vídeo de ontem, ontem questionou um pouco o condicionamento e o momento do Fabrício, também acho assim, falei, pô, eu queria que a essa altura ele tivesse um pouco mais seco e tudo mais, nessa mesma postagem feita hoje, ele colocou um clipezinho dele posando aqui, ó, aqui já tá muito mais seco, hein, cara, a perna com aspecto muito mais sólido, o quadríceps, ó, o abdômen ali todo marcado, era a luz que tava ruim naquele dia ali, por aqui, a gente vê, ó, que tem coxa muito seca, inclusive a parte interna da coxa, o Sartor ali saltando e marcando bem, e quando ele levanta a camisa, a gente vê ali os oblíquos muito bem marcados, sem gordura nenhuma, já fibrando também, então, Fabricião tá no caminho certo, vai chegar bem seco, bem condicionado no Expo Super Show daqui nove dias, olha só essa foto aqui, como a gente vê que tá com aspecto bem seco, e até a parte baixa do oblíquo aqui, onde tem, costuma ficar mais de gordura, já não tem mais, a gente vê que tem aqui já estriações e tudo, então, Fabricião, tá on, tá no ponto, e diz que vem pra ganhar 212 e conquistar a vaga, vamos continuar acompanhando pra ver aí, vai ser um show muito legal, serão vários shows, na verdade, aí, categorias muito disputadas, e a gente vai ter aqui cobertura completa, com lives, com vídeos, com transmissão, então, se inscreve no canal pra não perder nada disso, e fazendo oferecimento pra vocês aqui, hoje, de whey protein isolado, 90% growth, 0 gramas de gordura, 26 gramas de proteína por porção, num pacote de um quilo aí, um preço extremamente justo, super competitivo aí, que compensa muito, vale muito a pena, então, corre lá pro site, diasprimeiros.com.br, garante o seu ex isolado, e sempre lembrando, usa o meu cupom, cupom CHAIN, porque você ajuda muito o canal, o Nick Walker postou ontem também, essa atualização aqui, ó, hoje, pós treino, chamou muita atenção, né, esse físico dele, tá enchendo pra caramba, tá ficando cada vez maior, é muito, os braços dele são muito impressionantes, o peitoral, a densidade, a espessura como um todo desse cara, é impressionante demais, porém, o que impressionou mais ainda, foi esse duplo bisquise de frente, onde a cintura tá muito bem controlada, embora a gente fala sempre aí, que as fotos do Nick Walker, ou a cintura do Nick Walker, parece sempre muito mais bem controlada, nas fotos do Instagram do que no palco, no palco, mas a gente sabe que ele vem sempre brigando pra controlar, pra melhorar, ele sabe que é um ponto fraco, que é um ponto para no shape dele, e ele vem brigando muito pra melhorar isso aí, e parece que mesmo um padrão aqui de Instagram, tá mais, um pouco mais estreita, mesmo num off, mesmo estando muito cheio, e olha o tamanho do braço, cara, a gente fala assim, puto, o braço tá do tamanho da cabeça, mas parece que o bíceps, sozinho, tá do tamanho da cabeça, muito impressionante, muito gigante, tinha muita tensão, muita gente marcou, e esse cara, daqui um tempo, vai ser muito mais impressionante, se ele conseguir colocar o volume de perna ali, pra deixar ela aparelha, pra deixar ela proporcional à parte superior, cara, vai ser difícil de segurar esse moleque, hein, vai ser difícil, não é o físico mais lindo, mas, meu amigo, E olha só, quem tá no Rio de Janeiro, quem chegou ao Brasil, o grande, o querido Urs Kalesinski, esse cara é gente boa, hein, cara, que cara querido, tá lá, fazendo umas poses ali, ó, com o Cristo de fundo, mostrando o shape dele, tomando um sol, vai ficar vermelho pra caramba esse alemão aí, tá fazendo uma arte ali, ó, uma pose muito bonita, que legal, né, cara, ver esse intercâmbio, que legal ver um grande show no Brasil, Expo Super Show, parabéns de novo a Terry que é o Tamer, por fazerem isso, vai ser um negócio bem interessante, olha só, meteu uma clã ali, turistando no Rio de Janeiro, né, cara, quem, né, que não vai pro Rio e não faz isso na hora turistada aí, é muito bonito, realmente, uma cidade muito fantástica, ó, já deu uma chupada nas frutas ali brasileiras, né, cara, o que ele vai chupar hoje à noite, será, hein, vai ser um pêssego, uma graviola, o que será que ele vai dar uma chuva, enfim, vamos continuar aqui, ó, recomendações, porque vamos ver o que que recomendaram pra ele fazer no Rio, né, que os caras também são sacanas vezes, aqui, ó, Raps for Jesus, né, repetições pra Jesus aí no Cristo Redentor, linda foto, e aí eles põem aqui, cuidado com a carteira, os caras alertando, e aí o Urso dando um despertão, né, achando que é malandrão, os cariocas curtam esse malandrão europeu, hein, Urso, fica esperto mesmo, hein, cara, falou assim, eles que tem que tomar cuidado com a carteira deles, então tá bom, então tá bom, viu, Urso, você que fica marcando pra você ver aí, ó, você tem que vir pra São Paulo, e aí ele falou assim, em breve, ele vai pra São Paulo, né, cara, deve ter coisa combinada ali com o Cariani, com mais algum pessoal aí, então vai ser muito interessante esse intercâmbio pro Brasil. Quero muito opinar de vocês em relação ao Urso Calecisco no Brasil, o Mike Sommerfeld no Brasil, essa galera toda aí vindo nos visitar e começando a enxergar o Brasil aí como um país, como uma referência, como um ponto de interesse no cenário internacional, e o que vocês acharam aí do Calecisco turistano? Vai ficar um pimentão ou não? Conta nos comentários, vai ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal, valeu!